E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu havia falado no outro vídeo, hoje nós vamos dar início ao recomeço da nossa hortinha. Tá aqui preparado já o substrato, tem os cinzas aqui, o vaso, as mudinhas e o húmus de minhoca. Hoje eu aproveitei que o sol saiu por aqui, aliás, o sol tem saído todos os dias por aqui, mas só que eu vou falar pra você que esse sol tá igual a grávida de Taubaté. Então, uma outra coisa que eu vou falar pra vocês também é sobre isso daqui, sobre as cinzas, mas aí eu vou falar num outro vídeo, tá? Tem mais cinzas aqui também. Ah, pra que que serve as cinzas? Vou falar no próximo vídeo, não perco. Agora eu tenho uma fábrica de cinzas aqui na minha casa, tô fazendo tráfico de cinzas agora, mentira. Então, eu tenho cinzas, já tenho o vaso aqui preparado. Aqui eu coloquei, gente, é um feltro numa toca de Papai Noel. Eu tô falando pra vocês, a horta é assim, você tem que ter criatividade, gente. Ah, um dia eu encontro feltro, não precisa comprar, às vezes você tem em casa. Uma lembrancinha que você ganhou na igreja, ou qualquer coisa assim, sabe? Ou uma sacolinha de feltro, qualquer coisinha de feltro, se você não tiver usando mais, ó. Corta, já põe aqui, ó, nos buraquinhos do vaso, já serve também. Aqui é assim, gente. Na casa do pobre é assim, né? Morre a toalha, nasce um pano de chão. É mais ou menos isso aqui, gente. A gente tem que reciclar. Reciclar. Então, o que que eu vou plantar aqui nesse vaso agora? Eu vou começar por este daqui, ó. Pelo alho francês, alho poró no Brasil, alho francês por aqui. Eu vou começar por ele porque o tomzinho se desfez e as... As raízes estão expostas. Então, eu vou começar por ele, tá? Então, aqui, eu vou colocar o substrato. Então, eu vou colocar uma camada de... Do substrato. Esse substrato, ele já vem preparado. Então, eu não vou... É colocar muita coisa na terra. Porque como ele já vem preparado, vão usar ele assim mesmo. E outra coisa, aqui é um pouco difícil de achar adubo orgânico. Igual no Brasil, a gente acha o esterco de galinha, acha facinho. Então, eu tô usando... É como eu achei o humus, eu vou usar o humus. E eu também tenho outro adubo líquido, que ele é tipo... Qual que é o nome daquele negócio? Que sai da composteira? O churume. O churume. Ele é tipo o churume. Então, eu tenho usado ele. Quando a coisa tá muito crítica, assim, eu apelo pro químico. Como eu planto em vasos, às vezes eu uso o adubo químico. Porque eu já tinha falado que o adubo químico, ele é bem diferente do... Ele não tem nada a ver com agrotóxico, tá? Ele... O adubo químico, ele funciona assim. Um exemplo. Você precisa tomar vitamina C. Seu corpo precisa de vitamina C. O que que você vai fazer? As frutas, elas contêm... Algumas frutas contêm vitamina C. Então, ao invés de você comer... Talvez você tenha que comer uma grande quantidade de frutas pra poder suprir a sua necessidade de vitamina C. Sendo que você pode tomar um comprimido de vitamina C e suprir as necessidades mais rápido, mais fácil. Você entendeu? É mais ou menos assim. Então, não é agrotóxico. É diferente. Agrotóxico é um veneno pra matar praga, essas coisas, e faz super bom pra nós. Então, é o seguinte. Fiz uma camada aqui de... Substrato. Agora eu venho com... O humus. Eu venho com o humus e eu vou colocar, assim, olhômetro. Vou colocar outra luva, porque eu sou... Eu tenho um cagaço com minhoca. Tenho um sério problema com minhoca. Então, eu não quero passar vergonha aqui. Tenho que colocar a luva. Eu não sei se vem minhoca nesse, mas... Vai que veio uma, né? De brinde. Vamos lá. Pode ser, gente, que também não tenha minhoca aqui, mas tenha ovos. E aí, conforme a gente vai regando, plantando, esses ovos eclodam e saem minhoquinhas aqui pra ajudar na... Na adubação. Agora, eu vou colocar um pouquinho das cinzas. As cinzas, ela é rica em potássio. Ela ajuda também a fortalecer... A planta que eu tava... Vem um monte de cinza dentro da minha boca agora. Ela ajuda a fortalecer a planta e ela... A evitar a... Aguentar o tranco quando vem as pragas. Então, eu vou colocar só um pouquinho, assim. E vou misturar. Mistura! Vou misturar um pouquinho. Não vou colocar muito. Ela tem outros benefícios também, mas eu vou falar num próximo vídeo. Coloco um pouquinho. Então, pessoal, só uma coisinha, tá? Não saiam usando qualquer cinzas, tá? Aguardem. Próximo vídeo eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês. Agora, eu vou completar aqui com substrato. Eu tô fazendo assim pra desfazer as bolinhas de... Tem umas bolinhas de terra. Pra desfazer elas, pra poder... As raízes poderem se desenvolver. Então... Vamos lá. Vou fazer um furinho aqui. Um aqui. Um aqui. Outro aqui. Tem uma zona assim, mas não tem como tentar. Sem fazer zona. Fiz um buraquinho na terra. Venho e coloco a minha mudinha. Vou dar uma apertadinha nela pra ela fixar. Pra ela não ficar caída. Que bonitinho! É um alho porozinho. Um mini alinho já. Cadê? Aqui. 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 Então, eu vou falar uma coisa que é meio óbvio, né? Mas tem gente que não sabe. O alho poró. Alho poró, alho francês. Alho francês, alho poró. Ele, ele é da família das cebolas e do alho. No alho normal de cozinha, sabe? Ele é da família do alho e da cebola. Tem gente que não sabe. É uma coisa, assim, se você já viu um alho poró, já pegou, já sentiu o cheiro, já comeu. Você vai saber que ele é da família. Mas tem gente que nunca comeu, pra falar a verdade, né? Então, agora nesse espacinho aqui eu vou colocar um espinafre. O espinafre também não precisa de muito espaço, assim, não. Ele vai enramando. Então, eu vou colocar ele aqui. Então, eu coloquei seis alho poró aqui e coloquei espinafre desse lado. Agora eu vou regar. A primeira rega é sempre importante regar bastante, porque a terra lá pra baixo, ela tá seca, né? Seca não, ela tá úmida, mas... É... Pra garantir que essa água chegue até o fundo. Então, é bom molhar. A primeira rega sempre é bastante. Aí as outras é só um pouquinho mesmo, superficial, só pra molhar por cima e aí ela vai descendo. Então, essa primeira, ela... Se rega bastante pra ela descer bem a água e as próximas aí só um pouquinho. Então, é isso aí. Vou montar os outros vasos. Então, é isso aí, gente. Eu plantei aquela ali junto com vocês. E essas daqui eu fiz o mesmo processo. Aqui, como a gente plantou junto, alho poró, espinafre. Aqui eu tenho brócolis. Eu coloquei só três na jardineira, porque ele cresce bastante. O ideal era colocar só dois. Mas como assim... Ah, eu não vou jogar fora, né? Eu coloquei três. Vai ficar um pouquinho apertado, mas... Deixa ele ali. Aqui, eu coloquei um brócolis aqui. Não deveria, mas coloquei, porque eu sou dessas, afrontosa. Coloquei dois alhos aqui, alho poró. E mais um brócolis ali. Aqui na frente, eu coloquei três alfaces. Na verdade, era para eu ter plantado para o alface ficar grandão, assim, bonito. Pegar o sol, porque nele, porque ele precisa do sol para ele crescer bastante para os lados, né? Às vezes, quando você tem o alface aí e ele está crescendo assim para cima, pode ser falta de sol. Ele vai crescendo para cima, as folhas assim, magrinhas, feias. É falta de sol. Então, para ele crescer bonitão, assim, para os lados, ele precisa de espaço. E se ele não tem espaço, se fica um colado ao outro, não bate o sol. Aí, ele vai espichando para cima. Aqui, o ideal era ter colocado dois pés de alface nessa jardineira, ou assim os três. Para ficar um alfacezinho, assim, médio, sabe? Três. No máximo, três. Só que, como eu não tenho espaço e eu tenho muita coisa para plantar, eu deixei assim. Coloquei três aqui na frente, porque essas daqui crescem, não vai dar tanta sombra aqui, porque o sol, ele bate bem de frente. Deixei esses três aqui na frente e esses daqui que crescem assim para cima, atrás. Aqueles lá também crescem para cima, então não vai ter o problema de fazer sombra. Por enquanto é isso. Eu quero muito comprar uma jardineira que eu vi na Leroy. Até mostrei no outro vídeo para vocês, aquela de, acho que é 50, 50 euros. Mas tem uma outra, que ela é daquele tamanho, acho que ela é até maior. E ela tem com o pezinho, assim, ela fica tipo uma mesinha, não precisa ficar abaixando para mexer. Então é isso aí, ó. Plantei, vamos recomeçar, né, gente? E aqui, não sei se de falar, é o morango que eu comprei lá. Olha como ele está bonitão. Ó, tem os botõezinhos, ó. Aqui também. Todos eles têm, já, já está produzindo, ó. Já estão produzindo. Nossa, mas não é muito pé de morango com um vasinho desse? É. Como eu comprei por impulso, que é coisa de mulher, a gente compra por impulso. É... E estava muito baratinho, gente. 40 cêntimos cada mudinha dessa, desse jeito aqui. Então não dá para perder, né? Eu... Coloquei no vasinho. Coloquei no vasinho, nesse vasinho, só para não morrer. E aí, depois de um tempo, eu vou tirar ele daqui, o torrão, e vou plantar num lugar maior. Então é provisório, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu vou pedir de coração para vocês. Deixem aquele like, comentem, compartilhem. Essa daqui é a nossa horta na varanda. Eu percebi que a maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos não são inscritos. Eu vou te pedir de coração que se inscreva no nosso canal, para a gente chegar à meta dos 100 mil. A gente está quase lá. E deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Alguma dúvida ou qualquer coisa. E compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus